Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais uma live no canal Curso do Carvalho. Eu tô aqui com a ilustre presença do Renato, 38, Bitcoinheiro e Kodama. Ambos dispensam apresentações, mas digam aí alô pra galera. Alô, galera! Saudações, farasteiros. E aí, mano? Como é que vocês estão? Tranquilidade, né? Pois é, domingão aqui, chovendo pra caramba no Rio de Janeiro. Vai passar a semana inteira aí chovendo. Bem daqueles dias lazy days, sabe? Poxa, é de bola aí. Renatão tá aí papando. Aqui tá um sol miserável, um dia lindo, um céu de brigadeiro. É, aqui também, aqui é o Baianil, né, mano? Tá sinistro o calor, inclusive tô aqui na frente do ventilador mesmo, aproveitando o vento, porque senão não dá pra viver. Mas enfim, o tema da live de hoje é, claro, Bitcoin também, né? Mas principalmente futurismo, cyberpunk e aceleracionismo. O que vocês sabem sobre o assunto aí? Vocês são inteirados a respeito? Pergunta é pra gente ou pro teu chat? Pra vocês, pra vocês mesmo. Pra vocês, mano. Claramente. Bom, a parte de criptomoeda, eu não sou muito inteirado, não. Quem vai ser especialista é o Renato. Especialidade é o Renato. Mas, bom, dependendo de como as pessoas enxergam essa questão do aceleracionismo e sobre o futurismo, é, bom, eu sou meio que dividido, né? Tem aquela parte minha que é a fantasiosa, que é a parte que eu gosto de pensar como seria, e tem a minha parte cética, que é a parte onde eu enxergo as coisas baseado nas evidências que eu tenho. Mas aí a gente vai discutir isso aí hoje. Claro, e tu, Renatão? É, o que se chama de cyberpunk e o Bitcoin foi surgido num grupo de discussão de cyberpunks na internet. O white paper do Bitcoin, ele não foi publicado na internet aberta, ele foi publicado em uma rede de e-mails de pessoas que se qualificavam como cyberpunks. Tem dois manifestos que são considerados cyberpunks. Tem um de Eric Huggs, de 93. Esse Eric Huggs, ele disse que a tecnologia, que quem dominar a tecnologia vai dominar a sociedade como nunca dominou. É aquela frase que eu sempre repito, que a gente vai ser livre como ninguém nunca foi, ou a gente vai ser escravo como ninguém nunca foi, não é isso? Sim, exatamente. Eu já vi você falando desses cortes. Isso. E não fui eu que disse isso, né? É como o professor Olavo diz, né? Que a maioria das pessoas fala pela boca de pessoas que já morreram há mil anos, há 500 anos, e acha que tem ideias próprias, não é isso? Sim. É isso, a maioria das coisas que a gente... É possível que a gente tenha ideias próprias, mas a maioria das coisas que a gente acredita, a gente acredita porque a gente aprendeu de alguém que sistematizou e nos disse antes, não é isso? Sim, claramente. É história. E tem o Crypto Anarquista e o Manifesto. Tem dois manifestos, tem o Cyberpunk e tem o Crypto Anarquista, que é do Tim May. E esse Tim May já é mais avançado e já começa a falar especificamente do uso da internet. Que o uso da internet vai fazer nós sermos livres como nunca fomos, ou escravos como nunca fomos. Só que esses caras escreveram isso, porra, 15, 20 anos antes de existir Bitcoin. E nesse ambiente que foi criado o Bitcoin, essas pessoas compreendiam que, é como você sempre diz aí, né? Que a tecnologia define o comportamento mais do que a cultura, né? Em muitos aspectos. O limite da realidade é muito mais forte do que o limite da nossa vontade, né? Sim, claro. O que Júlio César disse quando vai atravessar o Rubicão, não é isso? O nosso destino é muito mais determinado pela ousadia dos nossos inimigos e designios dos deuses do que pela nossa própria vontade, né? Aliás, já que tá este... É, é o ambiente nesse caso. É, mas eu posso querer, porra, ser Napoleão, não sei o que, voar, não tem um asa, não adianta porra nenhuma, não é isso ou não? É, exato. É isso. E esses caras notaram que quem utilizar as novas tecnologias com a internet com mais eficiência, ou as corporações, ou os governos, ou os indivíduos, vai concentrar um poder que ninguém nunca concentrou na história da humanidade. Que é o que o Isaac Asimov chamava de digital divide. que é uma concentração de poder e de riqueza que nunca mais ia ser irreversível, né? Sim. Agora, essa referência eu não peguei, não. Isaac Asimov, se eu não ouvi falar, não é um futurologista. Eu não ouvi falar de Isaac Asimov. É o nome da minha estranha. Cara, tu já deve ter ouvido falar das leis da robótica, não? Ah, sim, lembrei agora. Tem vários livros, ele é um dos maiores culturistas que já... É, das leis da robótica eu lembro bem. E aí agora, a cultura cypherpunk. Essa daqui eu nunca tinha ouvido falar, eu já ouvi falar do cyberpunk. Agora, cypherpunk, qual a diferença? Cyberpunk pra cypherpunk. É isso, foram os dois manifestos. Um era especificamente de cibernético, né? E o outro de criptográfico, de privacidade. Inclusive, teve um desses caras que escreveu um desses aí, que foi um dos pais do PGP. E esses caras não apenas expressavam o que é que estava acontecendo, não programavam também, né? Inclusive, o Satoshi Nakamoto dizia, eu não sou muito bom com palavras, né? Isso, eu sou o melhor programando aqui. Como é que chama? É, como é? Anarquistas programam, não adianta argumentar. Você não vai entrar num tanque de tubarão pra convencer o tubarão a ser vegetariano, né? Você vai ficar tentando arrancar a árvore de lugar. É mais fácil pro macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Foi o que a gente conversou da outra vez aqui. Você quer ter uma mulher? Você não aceita que você não vai ter uma mulher que vai ser fiel, submissa e tal? Porra, vai morar em Cabu, velho. Vai morar num país árabe. Ainda tem um lugar que tem dote, que você tem direito legal de dar uns cacete nela, né? Isso ou não? Não existe isso. É mais fácil pro macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? É, mais fácil mudar de árvore. Agora, porra, mas o cara sai... Você tem mulher que não tem televisão na vida? Aí você abre o Instagram que fuder a mulher, beleza. Vai no Estados Unidos, tem loirinha lá, chiclete, que vocês querem. Ei, mexe nisso, que nunca viu uma televisão, que acha que a energia elétrica é do capeta mesmo. Ah, mas calma aí, calma aí. Será que é possível mesmo? Não tem isso ou não? Sim, sim, claro. Mas a gente chegou a um papo desse na última live, pô. Imagina o cara se desbandear do Brasil só pra conseguir uma honradinha, Ana. Será que vale a pena? Vai de cada um, né? Mas, pô, e os prós e contras aí, né? Não, o cara pode ir em Cabu, pegar, estudar um pouco de árabe, fazer cobotinho, o idioma que fala lá, pegar duas ou três aqui e deixar a venda em casa presa, né? Eu acho que agora não há noção de inglês, você não acha não? Que estudava, que trabalhava e tal, agora tá escondida, né? Meramente, é... Porra. Mas é, mano, agora, bom assunto aí entrar, essa questão, o quão a tecnologia, o Bitcoin, permite que isso seja possível? Rapaz, esses casos todos, jogadores de futebol com falsas acusações, se o patrimônio dele estivesse em Bitcoin, ele não perderia nada além do fluxo de caixa novo dele. O Bitcoin é a primeira propriedade privada da história da humanidade, que é tão seu, que se você quiser, você não deixa pra ninguém. Não há nada mais que você morra e você possa dizer, não vai pra ninguém, vai pro fundo do mar, sem ninguém me honrar até o último segundo, não é isso? E eu vou levar, inclusive, e deixar pra pessoas, que seja legal você deixar, né? Sim, sim, claramente. Agora... Se você não muda nada, você não tem ação de alimentos, nenhuma ação de alimentos funcionar contra você, não muda nada. Você deixar a sua herança pra quem você quiser, não muda nada. Você poder mandar seu dinheiro pra onde você quiser, não muda nada. Hein? É, pelo menos a... Agora, tem uns questionamentos a respeito da Bitcoin aí, que eu queria até que o Kodama falasse sobre as dúvidas dele, sobre até, inclusive, essa certa... Quando eu vejo os caras falando sobre o Bitcoin, os entendidos principalmente, eles falam realmente com um investimento, assim, de que... Investimento por parte deles, não na moeda em si, por parte deles, de que é uma... A grande salvadora do mundo, cara. Mas eu penso o seguinte, como eu disse também na última live, o problema é que você não consegue fazer transações simples como ir na padaria comprar uma Bitcoin, ou comprar com Bitcoin, nesse caso, né? Então, como dizem os maiores críticos da Bitcoin, o grande problema é a falta de popularidade e também a certa burocracia que existe na transação, porque tem a questão de pagamento, se você quiser pagar a taxa mais baixa, você tem que esperar certo tempo, né? E como é que o Bitcoin poderia vencer isso aí, mano? Esse empecilho... Posso até complementar aqui, que de repente o Renato já emenda aí no negócio? A vontade. Bom, você falou dessa questão do empecilho, né? E o que acontece? Se o Bitcoin, ao meu ver, se o Bitcoin alcança certa popularidade e tecnologia para poder facilitar a utilização dele, acaba que, de certa forma, o Bitcoin perde o propósito da descentralização. Pelo menos é a minha visão como leigo nessa situação. Porque ele acaba perdendo o propósito de descentralização e de não ter corporações colocando a mão naquilo ali. E aí eu queria que o... Mais gente usava centralizar? Não entendi. Não, não estou falando que mais gente usar. Quando você tem mais pessoas que têm o interesse ou popularização, para você ter isso, você tem que facilitar o uso da população. E para facilitar o uso da população, você tem que utilizar tecnologias para poder facilitar isso para elas. E quando você faz isso, você acaba tendo corporações que vão desenvolver esse tipo de tecnologias e que vão facilitar, por exemplo, o cara que vai lá com uma redezinha, uma maquinazinha lá na padaria. Você passa ali o cartão com bitcoins e na maquinazinha da padaria, quem vai ser o dono daquela maquinazinha? Vai ser a moderninha lá do PagSeguro, vai ser os caras... O negócio é o seguinte, o Estado, eles não vão acabar com o dinheiro físico. Eles vão... Daqui a cinco anos vai ser crime, como na Europa, como... Israel, se tiver 20 mil dólares, em sua casa, você vai preso. Se você fizer uma transação de 5 mil dólares na Espanha, você vai preso. É crime, você não pode. Eles proibiram a cédula de 500 euros, tem data para a prova de 200, vai acabar o dinheiro físico, inclusive aqui. O governo quer controlar tudo. O Bitcoin não é para você... Respondendo essa pergunta de maneira teórica, o teorema da regressão de Mises explica isso. Porque você só se torna meio de troca, só se torna meio de troca no final do processo de criação do dinheiro. Primeiro ele se torna colecionável, depois ele se torna um asset, depois ele se torna reserva de valor. Existe uma sequência de passos que o Bitcoin está tendo. Ninguém compra na padaria com imóveis. E imóveis concentram cinco vezes mais riqueza no mundo do que as fiatas todas. Somar real, euro, dólar, eles não chegam a um quinto dos imóveis. Não entendeu o que eu estou dizendo? Você não compra com ações. Bom, o Bitcoin vai primeiro substituir o ouro, depois substituir os imóveis, depois substituir as ações. No final, o Bitcoin vai ser usado na padaria. Não é agora, é no final. E você pode usar Bitcoin em centenas de padarias no Brasil, sem tocar em real, sem usar a maquininha sem porra nenhuma. Pela Lightning, você faz uma transação em um décimo de segundo, pagando um centésimo de centavo. Você instala em seu celular em Blue Wallet e bota lá, criar uma carteira de Lightning. Acabou. Não entendeu o que eu estou dizendo? Existem outras coisas. Quando você diz assim, ah, que esperar 10 minutos no seu celular, você está falando on-chain. É na rede principal do Bitcoin. Essa rede não vem substituir o Pix. Essa rede vem substituir o Swift, que são as transações internacionais. Quando você está pagando uma FII de, sei lá, de R$2,50 para fazer uma transação on-chain, que é essa que é reconhecida a cada 10 minutos, você está pagando para 100 mil computadores registrarem eternamente isso. Isso não tem como ser barato, não é isso? Lembra que a gente conversou do trilema ter liberdade? Lembra que tem um trilema técnico, que é da velocidade, custo e segurança, e tem um trilema político, que é da liberdade, igualdade, liberdade e fraternidade. Você não pode ser em absoluto os três. Se eu for absolutamente livre, eu sou livre para ser desigual, não é isso, Codanon? É, faz sentido. Faz sentido. A tria de lá da Revolução Francesa é a tria de mentirosa. Ela deixa claro que a satânica, demoníaca, que está prometendo coisas que são incompatíveis entre si, não é isso? É, faz sentido, sim. Você é totalmente livre, você é livre para ser. O cara vai ser igual a uma tora, não é isso ou não? Hein? Sim. É isso. Bom, mas eu entendi o que você falou. Velocidade, custo e segurança. Comendo segurança, você pode ter velocidade e custos supremos. Lightning. Com médio, você quer pagar um décimo do que paga não chain, cinco vezes mais rápido, liquid. Existem outras soluções, side chains, solução de segunda camada com uma lightning, você faz transação hoje em dia por fração de centavo. Ou até de graça. Olha só, é isso aí que eu ia falar, cara. Eu ia baixar aqui o Emílio Sulita e falar. Mano, o afegão médio, olha só, você falou uma cacetada de palavras aí que algumas eu até peguei, outras eu não peguei. O afegão médio é irrelevante. Eu não preciso nem que 2% da população adote o Bitcoin para colapsar a ditadura xenocentrista. A regra de Pareto, 20% das pessoas produzem 80% da riqueza. 4% das pessoas produzem 64% da riqueza. Se metade desses 4% pararem de contribuir, o Elfé, que é uma máquina, o Estado é uma máquina de tirar dinheiro. Então, quem são esses 20%? 80% do IPTU, quem paga é homem, mas de 80% de quem recebe benefício previdenciário, assistencialista, é mulher, imóvel, até os imóveis agora da MST, tá com o dinheiro grátis. Ok, Renato, mas olha só, a regra de Pareto. 80% do mulher, na hora que metade dos contribuintes falaram, é que não fez 20% de pessoas. Calma aí, Renato. Segura a metralhadora aí. Se levanta e se foda. Mas vamos falar algo, xinguei, me perdoa. Agora já era. Calma aí, Renato. Olha só, 80, 80, 20, certo? Quem são esses 20% então? Isso na maioria, homens que, que é o cara que sobe no poste, não é isso? É o macho que sobe no poste pra fazer a porra da manutenção da rede de alta tensão, não é isso? É o cara que assume isso, que é o empresário. Você falou o seguinte, você falou que você não precisa que a população venha a aderir o Bitcoin. O que você precisa é que pessoas, você precisa, você dá o exemplo da regra de parê. 2%, 2%. Diz que quer botar 10% do patrimônio dele em Bitcoin com a mão do cara lá. Então, o Bitcoin, ele não é feito então para a população. O Bitcoin é feito para a pessoa rica. Ele é feito para a população, ele vai libertar a população. Só que a população não tem dinheiro relevante a maioria das pessoas tem patrimônio negativo no mundo. Até nos Estados Unidos, que é um lugar 27 vezes mais rico por cabeça que o Brasil, a maior parte da população tem patrimônio negativo. Ele deve mais do que tem em ativos. Essas pessoas, elas não têm como participar de uma guerra financeira derrotando o Estado, não é isso? Não, é isso que eu quero entender. Então, quem é que vai utilizar o Bitcoin então, Renato? A gente também tem que usar o Bitcoin. Todo mundo vai utilizar. Por exemplo, a maioria das pessoas, existem quase 12 bilhões de pessoas que são excluídas do sistema bancário. ilegais, trabalhadores da ilegal, pessoas com problemas judiciais, com dívida trabalhista. Tem quase 12 bilhões de pessoas no mundo que não tem como ter conta no banco. O trabalhador que trabalha ilegalmente nos Estados Unidos não tem como fazer uma remessa legalmente para o país dele. Com o Bitcoin, ele manda tranquilamente. Fora que, às vezes, você consegue fazer um extra-úne, você paga 20% da porra, não é isso? Você perde 5% na transação, 5% na conversão, 5% no recebimento, não é isso? Caralho, o Renato, mas esse cara aí que está fora... Tu fica completamente puto, mano. Mas esse cara que está fora aí, Renato, vamos lá, a gente está falando... Você já fez um suíço, o Renato? Eu não sei o que é isso, Eu sou o afegão médio. Ele é o afegão médio. Eu também. Eu estou aqui como afegão médio. Entendeu? Então, assim, eu estou representando todos os afegões médios aqui possíveis que possam existir. Então, eu estou aqui para poder entender as coisas. Esse negócio que tu está falando aí, eu já utilizei um pouquinho de criptomoeda quando eu tive conta lá naquela plataforma lá, Coste TV e tal. Usei um pouquinho, não entendi muito, mas eu fui. É uma rede, é uma plataforma baseada em blockchain aí que tem. Aí eu usei um pouquinho lá e tudo mais, aí beleza. Então, eu estou aqui representando o afegão médio para poder entender. Se eu conseguir entender isso daqui, provavelmente a maioria das pessoas podem conseguir entender você também aí no chat. A maioria das pessoas que vão usar Bitcoin não vai saber nem o que é Bitcoin. Eu estou lhe perguntando. Daqui a cinco anos, quando acabar o dinheiro físico, vai acabar o tráfico de drogas no jogo do bicho, vai acabar médico sem recibo, você receberia, pô-dama. 15 milhões agora, você ganhou no jogo do bicho. Você receberia 15 milhões no Pix na sua conta agora no jogo do bicho? Você vai se fuder ou não vai? Porra, me perdoe. Não, pode falar, Renato. Você receberia sim ou não? Você receberia agora 15 minutos dentro de sua conta? Pode xingar a vontade. Não, eu não conseguiria receber. Não, você receberia. O problema é que você... Na minha conta? ...a sua vida, não é isso ou não? Não, na minha conta... Vai deixar de existir tráfico de drogas? Me diga aí. Eu sei que vai me dizer como é que vai ser. Não, obviamente não. Mas não, mas vamos lá. Mas o afegão médio, cara. Vamos lá. Afegão médio, olha só. Trabalhador. Ele vai pagar em reais, só que em reais hipercolateralizados em Bitcoin. Eu quero saber, é o seguinte, como é que... Você está falando de um jeito que me parece, eu posso ter uma percepção errada, mas me parece que o Bitcoin será a solução econômica no futuro. Isso. Mas a solução econômica é da sociedade, não de todas as pessoas. isso, é isso que eu quero entender. Basicamente, estamos falando de sociedade, estamos falando da classe, mas... A maioria das pessoas são parasitas ou produtores no Brasil atual? A maioria das pessoas são... Bom, são produtoras. Parasitas, né? Não. Por que parasitas? 30% da população é neném, porra. 30% da população o quê? Quase 11% é servidor público, que porra é essa? Hein? É dos testes parasita, porra. Não. Então está falando de população, você não está falando da... Tá, não entendi. Tá, ok. 30% da população é parasita, mas eu estou falando o seguinte... Não, eu digo 70% da população é parasita. Que porra é essa? Hein? Ô, mas a gente sustentar tanto parasita. Cara, eu não sei... Não, eu... Você está dizendo que é isso, eu não acho que é, mas tudo bem. Mas vamos lá. Vem cá. O cara que nunca contribui um centavo é aposentado rural, é ok. O cara que chega lá para comprar a porra no sindicato rural do interior para dizer que trabalhou e nunca pisou na porra. Eu estou tentando... Não, mas deixa eu tentar pelo menos formular, Renato, para tu entender o que eu quero dizer. É o seguinte, eu sou o afegão médio, certo? Você falou assim, a solução econômica da sociedade e não da população. Bom, então quem é essa sociedade? É a pessoa que é a produtora. É a produtora. Quem são esses produtores? São as pessoas que trabalham? São as pessoas que geram renda. Até para os parasitas vai ser melhor não existir comunismo. Até para as mulheres vai ser melhor. Mas não foi que... Não, o que é comunismo, cara? Eu estou falando... Não, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu estou falando do Bitcoin, cara. Mas você concorda, Você é mais feliz estatisticamente há 50 anos atrás que agora? Mas o que isso tem a ver com o que eu estou falando, Renato? Inclusive, uma das coisas que vai mudar... A maioria dos casamentos do mundo em 30 anos vão ser condote. Em 30 anos a maioria dos países do mundo sexo não contratual vai voltar a ser crime. Fornicação vai voltar a ser crime na maior parte do mundo que na prática... Todo mundo aqui está orando. Deus te ouça aqui porque a galera aqui em geral é a tradicional conservadora. Não, mas só quem reproduz no mundo é judeu e muçulmano. Eles vão entregar a filha deles de graça? Será que esses caras não vão ser secularizados antes não, mano? Será? Será que o canal do Afeganistão vai entregar a filha de graça? Vai ter putaria lá? Cara, já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso, cara. Mas enfim, mas vamos lá. Eu estou tentando... Cara, Renato, me ajuda a entender, mano. Me ajuda a entender. Vamos lá. É porque talvez você já está indo muito... Talvez você está muito além da coisa e eu estou muito retrógrado ainda na parada. Me ajuda a entender. Olha só, o Bitcoin como solução social. Quem são as pessoas que vão se beneficiar? Você falou que a população em geral vai se beneficiar. Todo mundo vai se beneficiar. Até os pagos vai se beneficiar. Até os tirasidas. Tá, mas como que todo mundo, se o afegão médio não vai conseguir utilizar isso daí? Ele vai utilizar. Ele não vai conseguir poupar nisso aí. Ele não consegue poupar. Como que ele vai utilizar o Bitcoin, Renato? Qualquer um que adquira Bitcoin adquire liberdade. Ele vai adquirir... Mas o afegão médio não vai adquirir Bitcoin. Ele não vai adquirir Bitcoin. O afegão médio não vai adquirir Bitcoin. Por causa das travas que eu falei pra você anteriormente. O cara, ele quer utilizar o dinheiro não é pra poupar, não é pra... O afegão médio não poupa, o afegão médio não investe, o afegão médio não faz nada disso. Ele pega o dinheiro que ele trabalha, ele pega o dinheiro que ele trabalhou ali e tal, que o empregador pagou pra ele, ele vai gastar com cerveja, churrasco, mulher e pagar as contas de casa. É basicamente isso. Porque a motivação do sistema Fiat é essa. Todos os sistemas Fiat em todas as sociedades da história da humanidade, inclusive em Roma, como diluíram a moeda e acabou a poupança. Nos Estados Unidos, quando acabou o Gold Standard em 71, o nível de reinvestimento era de 30%. Hoje é de menos 3%. As pessoas não poupam. Cada ano, a classe média tem menos poupança do que no ano anterior. Todos os lugares da história da humanidade, na Grécia, em Roma, nos Estados Unidos aqui, quando você desvinculou, quando você deixou de ter uma moeda que era reserva de valor real, como aconteceu em 71, quando o Nixon acabou com a janela do ouro, você desmoralizou. Isso que está falando é verdade. Até as bactérias, elas seguem motivações. O cara age assim, porque hoje é vantagem agir assim. Quando mudarem as motivações, quando o Bitcoin começar a ser entendido, quando cada pessoa que entende Bitcoin muda as motivações dela. Quando eu entendi Bitcoin, eu deixei de ter casa, eu deixei de ter carro. minha vida mudou completamente. É isso. Na hora que você incorporar um Bitcoin na sua vida e você entender que seu patrimônio é imune, que se foda, que nenhum juiz vai tomar nada de você, aí você vai mudar seu comportamento. A preferência temporal, o quanto você está disposto a renunciar no presente para ganhar no futuro, esse dado é mais relevante para o desenvolvimento, para o enriquecimento de uma pessoa, de uma família, de um país, do que o QI, por exemplo, a preferência temporal é estatisticamente demonstrado que é mais importante do que a inteligência para o sucesso de uma pessoa, de um grupo, de um país. Se o cara for 20 pontos menos, mas tiver uma capacidade de renunciar maior, ele consegue enriquecer mais. Isso fica modificando as motivações. Então você está me dizendo que o Bitcoin pode ser uma ferramenta de mudança cultural, é isso. Tio, tinha um gari, tinha um gari onde eu trabalhava, que o sonho dele era ter um carro. Um fudido, o pai e a mãe dele, da roça, entendeu? Um cara que nasceu em casa que não tinha energia elétrica. Mas não estou falando de estirando onda, não. Meus avós nasceram em casas que não tinham elétrica. Meus pais nasceram em casas que não tinham televisão. Televisão, quando minha mãe e meu pai eram adolescentes, era um luxo, eles nasceram na década de 40, não é isso? Sim. É isso. O cara tinha 2, 3 mil reais, certo? O cara comprou o Bitcoin no início do 2020 e vendeu a porra, quando quadruplicou e comprou a porra do carro dele. Aí ele viu o Bitcoin que caiu 80% e já vendeu a porra do carro e começou devagarzinho a fazer recompra. Ele deixou de fumar, ele deixou de lanchar na rua, comer porcaria, o cara mudou a vida dele porque ele descobriu um lugar onde ele botava a porra do dinheiro dele e quadruplicava e a porra só dependia dele. Quantas pessoas, as pessoas hoje no Brasil, elas não poupam porque não existe alternativa de poupança, não existe poupança no Legacy. A poupança na época de nossos pais era construir. Quando eu era criança, tinha mais loja de material hoje em dia com a população diminuindo. A tendência é que o imóvel valha mais ou menos com a dama no futuro, daqui a 20 anos. Menos, menos, porra. Não, mais, mais. As cidades estão diminuindo, o Salvador diminuiu 10% em 10 anos, não é isso a população. Já começou a diminuir a população nas grandes cidades. Porra, vai ser um colapso. As pessoas, esse comportamento, inclusive tem um cara que tem duas bibliografias, se vocês quiserem ver isso detalhadamente, The Bitcoin Standard do Safe Edimos, que ele explica, tipo assim, é um cara que fez doutorado e tal, que explica detalhadamente como a mudança de motivação muda o comportamento. E tem um artigo de 2011, o cara teve essa sacada, o Bitcoin e os pobres, de Micepo Pespo, que ele explica como o Bitcoin vai acabar com o socialismo e com os problemas de engenharia social.